O que você sabe do programa Sierra? São anéis misteriosos e imprudentes que vocês mandam quando não podem enviar alguém oficialmente. Agentes ocultos. Lloyd. Eu tenho um cara pra você localizar e matar. Pode ser legal, esse cara aí tem boa reputação. Tá ferido? Só o meu ego que tá machucado. Ele me deu uma coisa que a CIA quer. E sua intuição? Acho que sua próxima parada vai ser meu enteiro. Não se faz omelete? Sem matar pessoas. Você deve ser o Lloyd. O que me entregou? Um bigode de merda é muito, muito Lloyd. Desgraçado. Eu vou oferecer uma recompensa tão grande pela cabeça do seu protegido que até mesmo os aliados mais fiéis dele não vão hesitar em entregá-lo. Cada equipe de mercenários de elite daqui a Rekjavik vai competir pelo prestígio de matar o infame Sierra 6. Eu mato qualquer um. Talvez não qualquer um, Lloyd. E aí Eu vou ter um programa fixo. Eu vou estar σ Maxi por cima de Photequintos. Eu vou estar em um programa fixo. Eu vou estar em um programa fixo.